Você pode prestar bem atenção no que o cara fala Eu tenho uma energia sexual muito forte Sotaque de Rio de Janeiro Meu Deus, quem que quer saber Quem é, vamos supor assim, o que tem a ver Com a vida sexual muito forte desse condutor Boa noite, abençoado Mas o que é que pode significar esse gesto que ele fala Até o alemão caiu na fita O que é isso? O que é cair na fita ao alemão? Queria saber O engraçado é que Uma polícia feminina Que eu estava me ouvindo aqui Aqui em Tatuí mesmo Eu fui aqui na delegacia Aí eu expliquei tudo pra ela Aí ela disse assim O que é energia sexual que ele tanto me fala? Aí eu disse A senhora tem que fazer essa pergunta pra ele Porque eu não estou entendendo a cabecinha dele Talvez é o capeta que está grudado com ele Todo mundo elogia ele com a energia sexual É bom ele perguntar Explicar pra um delegado ou delegada Um dia ele vai Ele vai prestar Ele vai prestar esclarecimento sobre isso Então eu vou te dar uma olhada com ele Então eu vou te dar uma olhada com ele E aí eu vou te dar uma olhada com ele